Drone ligado E eu vou colocar aqui no Follow Esse aqui eu já testei Ele é bem bacana E esse aqui ele vai me seguir, tá? Vou ligar aqui E o drone Vai me seguindo, tá? Ele tá configurado pra ir numa distância média E ele vai continuar me seguindo aqui Esse é o Follow O Seguir Aí bem bacana Tem um outro vídeo no canal aí Que eu tô pedalando Numa trilha e ele vai me seguindo Tá? Quando quiser parar Só coloca a mão assim Fica imóvel um pouquinho E ele para Tá? Esse é o Follow Esse outro modo aqui, ó Drone Drone E ele se afasta Se afasta Sobe E depois ele volta Tá? Tem um pouco de vento Mas é bem bacana O vento aqui na praia O vento aqui na praia tá judiando ele um pouco E agora o modo Circle Circle Vamos lá Aqui ele vai fazer uma espécie de um circo Esse é bem bacana, tá pessoal? Olha só Olha só Eu fico parado aqui E ele faz um círculo E me mantém no centro do círculo Bem bacana, né pessoal? Olha só que bacana Acho que ele se perdeu um pouco aqui na areia Aqui quase que ele desceu Ficou quase no chão Mas a imagem deve ter ficado boa Aí terminou o círculo Tá? Esse outro modo aqui, pessoal Rocket Rocket Ele vai Simplesmente subir, tá pessoal? Vai subir Deixa eu sair um pouquinho daqui Ele vai subir E vai ficar me filmando Vamos lá 10 metros Rocket 3 2 1 Esse é o modo Rocket Foguete Vamos ver Ele vai subir Eu não lembro como está a configuração Acho que são 10 ou 20 metros Tem um pouco de vento Mas ele vai subir Me mantendo o centro aqui E depois ele vai descer É isso aí Já está descendo Já está descendo Está descendo 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 Aí vem ele Esses são os modos automáticos Esse é o modo Rocket Modo Foguete Acho que é o vento Acho que é o vento que está atrapalhando ele Às vezes o vento atrapalha ele Agora, ó, próximo modo Spotlight Spotlight Esse aqui é bem bacana, pessoal Eu não conhecia Mas ele fica parado Como se fosse um tripé Spotlight 3 2 1 Ele fica parado Como se fosse um tripé E eu Eu giro Olha, pessoal O drone fica parado E ele fica Apontando para mim Como se fosse um tripé Como se tivesse um cinegrafista lá Me filmando Aí eu posso girar Posso vir aqui na praia Chutar uma onda aqui E ele fica me filmando Aí eu me aproximo Entendeu? Posso girar ao redor dele Ó Bem bacana esse modo aqui, pessoal Ó Ó Lá Itapema E lá Porto Belo Bem legal esse modo E agora Esse modo aqui Que eu não testei ainda Direction Track Vamos ver como é que ele vai se comportar Aqui É isso aí Aqui Ele vai Me filmando E eu tenho a possibilidade dele me filmar de frente, tá, pessoal? Olha só que bacana Ele fica numa altura média aqui Distância média Eu acho que é isso que eu configurei E ele fica me filmando Ele fica me mantendo na Ele balança bastante, tá? Não sei como é que vai ficar a imagem aqui Mas tá bem bacana, tá, pessoal? Deixa eu pousar ele Fica parado Estendo a mão Ele reconhece E ele pousa Tá, vou fazer na outra direção aqui Que eu quero Quero ver melhor Vamos lá Ó, ele dá uma certa distância E depois ele me acompanha E vai me filmando Eu não sei qual que é o ângulo da imagem aí Da visão aí Mas é bem bacana Distância média Ó, se eu vier pra cá Vem comigo É bem bacana, pessoal Vem pra cá É ele e me acompanha Se eu estender a mão Fica parado Ele entende que vai pousar Ele se aproxima Que força Bacana, né, pessoal? Será que eu fiz todos os modos aqui? Acredito que sim Tá bom, pessoal? É isso aí Comenta aí no vídeo Qual que é o teu modo de voo preferido Se você já testou esses modos de voo Comenta aí Dá um joinha Se inscreve no canal E valeu! Tchau! Tchau!